Fala galera! Videozinho de hoje a gente vai dar uma olhada na química do balão. O que é que faz, por exemplo, com que um balãozinho como esse vermelho suba quando eu solte? Esse aqui amarelo desça quando eu solte? A gente sabe que esse balãozinho vermelho é muito mais divertido de brincar do que esse amarelo. Esse amarelo aqui que eu vou pegar aqui no chão, você segura, o bicho fica pra baixo. É meio broxante, né? Você brincar com isso aqui. Esse aqui é muito mais divertido. Então eu quero que a gente entenda exatamente por que que acontece isso daqui. O vermelhinho a gente sabe que tem hélio. Esse amarelinho é aquele que tem gás carbônico e cuspe, né? Aquele que você sopra pra encher. Então você tem essas situações. Beleza! A gente também vai dar uma olhada nesse vídeo, naquele balão que a gente pode passear dentro. A gente também vai ver um pouquinho sobre o dirigível. Então eu convido vocês a dar uma olhada. Se não está inscrito, se inscreva. Bote seu curtir, se você curtir, claro. E vamos junto, vamos ver mais esse vídeo. Vamos nessa! Bom, gente. Então vamos começar essa história aí de entender por que que esse balãozinho aqui, ó, ele sobe. Por que que o outro, que eu amarrei aqui pra não fugir, tá aqui ele, ó, ele desce. E, claro que eu acho que todo mundo aí já ouviu que tem tudo a ver com densidade. Aí você vai pensar, poxa, mas como é que eu calculo a densidade dos gases? Cara, qual é a fórmula mais conhecida dos gases? Então vamos começar por isso aí, ó. A gente sabe que a fórmula mais conhecida dos gases seria a equação de Clapeyron, que diz que PV é igual a NRT. Gente, vamos lembrar que esse N é o número de mols. E eu posso calcular o número de mols como sendo uma massa qualquer da substância dividido pela massa molar dessa substância. Beleza. Substituindo isso, ó, onde tem o número de mols, eu vou substituir por isso aqui. Pra ficar uma coisa bem simples, né? Pra vocês verem que na hora, se você não lembrar, você desenrola. Vai ficar PV é igual a Mzinho sobre Mzão vezes o R vezes o T, de boa total. Agora vamos dar só um ajuste. Eu vou trocar de lugar a massa molar com o volume e eu vou dar uma ajeitadinha final. Vai ficar assim, ó. Pressão vezes a massa molar é igual a Mzinho sobre o volume vezes o R vezes o T. Vamos jogar o RT pra cá. A gente sabe que, olhando pra esse esquema, Mzinho sobre o volume é a densidade. Poxa, se é a densidade, a gente chegou ao que a gente queria, ó. A densidade de um gás ela pode ser calculada como sendo pressão vezes a massa molar sobre R vezes a temperatura. Vamos fazer uma análisezinha rápida desse detalhe que a gente tem? Bom, vocês podem perceber a seguinte coisa. Uma espécie que tem uma massa molar elevada vai ter uma alta densidade. Isso aí não tem dúvida. Eu posso perceber também que à medida que eu for aumentando a temperatura percebam aqui, ó, que a densidade e a temperatura são inversamente proporcionais. Então, se eu for aumentando a temperatura eu vou diminuindo a densidade. Então, são dois fatores simples. Quanto maior a massa, maior a densidade. Quanto maior a temperatura, menor a densidade. Bom, meu povo, se vocês pensam em densidade do gás e querem comparar para saber se o balão sobe, se o balão desce, o que é que acontece com o balão, eu tenho que comparar com o ar. Aí você vai parar e pensar, poxa, mas quanto é a massa do ar? Para que a gente possa colocar na fórmula e saber se a substância tem massa maior do que o ar, menor do que o ar, como é que vai funcionar? Então, a ideia legal é que a gente possa calcular a massa do ar. Vamos dar uma olhada nisso. Ó, aparecendo aqui, vocês têm massa média do ar. O que é o ar? Poxa, o ar é uma mistura onde nós temos mais ou menos, para ficar mais exato, 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio. Se a gente fosse bem restrito, seria 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de todos os outros gases juntos. Mas como eu quero ter uma massa média, uma ideia, eu vou considerar essa situação aí. 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio. Gente, lembrem que a massa do oxigênio é 32 gramas por mol. Então, se eu tivesse só oxigênio, o ar pesaria 32. A massa do nitrogênio é 28 gramas por mol. Então, se eu tivesse só nitrogênio, a massa do ar seria 28. Como eu tenho uma parte de oxigênio e uma parte de nitrogênio, vai ficar entre 32 e 28. Mais perto do 28, porque eu tenho mais nitrogênio do que oxigênio. Então, essa massa molar vai ser uma média, né? Não é uma média aritmética, uma média ponderada, porque como tem mais nitrogênio, a massa vai ser mais perto do nitrogênio. Então, eu passaria até o seguinte, 32, que é a massa do oxigênio, vezes 20, que é a porcentagem, mais 28, que é a massa do oxigênio, vezes 80, que é a porcentagem, dividido por 100. Se vocês fizerem essa continha aí, vocês vão chegar em 28,8 gramas por mol. Aí vocês percebem o quê? Poxa, essa massa é mais perto de 28 do que de 32. Era esperado, porque eu tenho mais nitrogênio do que oxigênio. Então, botar na cabeça, a massa do ar é em torno de 28,8. Agora, bora pegar os balõezinhos que a gente estava se divertindo. Se a gente olhar para essa figurinha aqui, quais são as conclusões que a gente pode tirar? Poxa, se eu tiver um balão de hélio, cara, o hélio, ele pesa 4. Se eu tiver um balão que contém muito CO2, o CO2 pesa 44. E o ar, a gente calculou, nós juntos, que o ar, ele pesa 28,8. O que é a densidade? A densidade é a pressão, vezes a massa, sobre R, vezes a temperatura. Se todo mundo tiver com a mesma pressão, com o mesmo R e com a mesma temperatura, a densidade só vai depender da massa. Então, como o hélio tem a menor massa, quer que você saiba? Quem tem a menor massa, a gente pode até dar uma riscadinha aqui, quem tem a menor massa, tem a menor densidade. Então, o hélio é menos denso do que o ar. Ele sobe. O CO2, poxa, ele pesa 44, ele pesa bem mais do que o ar. Se a massa é maior, a densidade, ela é maior. O CO2 é mais denso do que o ar. Então, o balãozinho de CO2 desce. É por isso que a gente vê aquela história. Um balãozinho de hélio subindo, divertido, e o balãozinho de CO2, coitado, descendo. Então, isso é a primeira coisa. Por que um balão sobe e o outro desce? Diferença de densidade e diferença de massa molar. Segunda coisa que é muito bacana, então não saia daí, não acompanhe, que seria aquele balãozinho onde você vai dentro, que você faz uns passeios. Ó, balãozinho de passeio. Gente, algumas coisas são importantes. Olhem bem para essa figura e percebam. O balão, ele é aberto bem aqui. Se ele é aberto, quer dizer que a pressão do ar dentro do balão é igual à pressão fora. Porque se dentro fosse maior, o ar sairia. Se fora fosse maior, o ar entraria. Se está em equilíbrio e está aberto, eu posso dizer que a pressão aqui dentro desse balão, essa pressãozinha, ela é igual à pressão atmosférica, a pressão que é feita fora. Pressão interna igual à pressão externa, uma vez que está aberto o balão. Como é que a galera faz para esse balão subir? A maioria de vocês já deve ter visto que o pessoal coloca fogo, coloca um mega maçarico, ou seja, muita temperatura. Como é que a gente entende isso? Densidade é igual à pressão vezes a massa molar sobre R vezes a temperatura. É fácil ver e tem uma aplicabilidade bacana. Se você aumenta a temperatura, aumentou a temperatura, diminui a densidade. Aí esse balão começa a subir. Eu lembro a vocês algumas coisas. Primeiro, dirigir um balão desse precisa de muita habilidade, porque depende demais da corrente dos ventos. Precisa também de uma equipe que vai pegar lá onde o balão caiu, porque não tem leme esse balão. Aliás, eu, por exemplo, uma vez passei num balão desse, você acha que quando você entrar você vai morrer de medo. Cara, ele é muito estável. É uma coisa muito tranquila. Você entra dentro desse balão, faz o seu passeio, não tem medo em momento algum. É uma beleza. Então, aquece, o balão sobe. E aí pega a corrente dos ventos. Por isso que normalmente se faz de manhãzinha cedo ou no fim da tarde quando não tem muito vento, para ser menos arriscado. E, além disso, de seguir a corrente dos ventos, se eu quiser subir, esquenta. Se eu quiser descer, esfria. Então, se eu começar a cortar o lança-chama ou então deixar entrar frio, o que pode acontecer é, baixando a temperatura aqui, eu vou aumentar a densidade. E se eu aumento a densidade, o balãozinho começa a descer. Então, é fácil entender o funcionamento desse balão. Eu queria que vocês dessem uma olhada em umas fotografias bonitas sobre esse balão. primeira delas, vocês veem aí o aquecimento. Percebam que não é um aquecimento simples, é um mega aquecimento. Vocês estão vendo aí o fogo entrando com força e aquecendo muito esse balão para a densidade poder diminuir e o balão poder subir. Isso aqui é uma foto em Capadócia. Vocês vejam como no momento onde começa o passeio de balão, como são muitos balões ao mesmo tempo. Outra coisa que eu queria que vocês olhassem era o detalhezinho de que aqui o fogo continua rolando. Ele já não está mais no chão. Então, continua aquecendo para o balão subir. Não é encher o balão e parar não. O aquecimento, ele continua e o balão vai subindo na boa, tranquilo. Olha só. Quantidade de balões que nós temos aqui lá em Capadócia. Outra visão muito bacana. Você conta aí uma infinidade de balões. Então, essa parte, esse balonismo é muito interessante e tem uma viabilidade, uma probabilidade de prova muito grande, né? É só lembrar. Aumentou a temperatura, diminui a densidade. E quando diminui a densidade, o que a gente sabe? O balãozinho, ele consegue subir. Então, o balão que a gente usa em festa de aniversário é uma coisa. O balão de passeio é outra. O balão de festinha é massa. O balão de passeio é temperatura. Vamos olhar um terceiro tipo de balão bem legal, que é o balão meteorológico. Olhem só essa situação. Balão meteorológico. Gente, primeiro, sério, eu queria analisar a pressão dentro desse balão. Como é que eu posso imaginar? Vocês vão pensar o seguinte. Eu vou colocar aqui de preto, dizendo que dentro do balão eu tenho uma pressão interna. vocês sabem que aqui fora eu tenho a pressão atmosférica. Vocês sabem que se esse balão ele está parado, eu vou até pegar o balãozinho que está aqui no chão para mostrar para vocês. Se eu pegar esse balãozinho bem aqui, ele é inclusive amarelo, da mesma cor. Se a pressão dentro fosse maior do que fora, como está fechado, pressão dentro ia empurrar o balão e ia aumentar. Se a pressão fora fosse maior do que a de dentro, o balão ia diminuindo. se ele está desse jeitinho aqui, parado, nem vai expandir nem diminuir, isso significa que a pressão dentro está igual à pressão fora. Agora, não confunda as coisas. A pressão dentro é igual à pressão fora, mas a pressão fora não é só atmosférica. Lembrem que esse látex, essa borracha aqui, ela também faz pressão. Tanto é que quando você vai encher um balãozinho aqui, que você faz esse movimento, você faz a força aqui, se você soltar o ar sai, isso quer dizer o que? Esse látex, ele faz uma pressão. Você precisa fazer força para encher. Você vai, tem gente que nem consegue encher um balão direito, está tão fraco que não consegue encher um balãozinho. Então, quer dizer, existe a pressão atmosférica e a pressão do látex. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Bom, então, o que é que eu posso dizer? A pressão interna ela é igual a pressão do látex, da borracha, mais a pressão atmosférica. De boa, total. Agora, a pressão interna tem que estar igual à pressão externa. Lembre que látex mais a atmosférica, isso aqui é a pressão externa. E a pressão interna é a pressão que o gás está fazendo no balão. Beleza, tranquilo, total. O que é que acontece quando você solta um balão meteorológico? Cara, ele vai subir. Se esse balão ele vai subir, o que é que vai acontecendo com a pressão atmosférica? Vai diminuindo. Você vai dizer, Michel, mas mais ou menos quanto? Eu botei uma tabela aqui para vocês verem como a diminuição ela é considerável. Se vocês olharem, quando você está no nível zero, ao nível do mar, a gente percebe aí que a pressão é 760 milímetros de mercúrio, um ATM. Se eu subir um quilômetro, mil metros, já vai para 600, já deu uma baixada boa. Dois quilômetros, 480. Três quilômetros, aliás, quatro quilômetros, que seriam, aí no caso, quatro mil metros, você já tem menos da metade, já sai de 760 para 300. O ponto mais alto aqui no Brasil é o pico da neblina, que não chega a quatro mil, mas o Everest chega a 8 mil metros. Se a gente pegar oito quilômetros aqui, 8 mil metros, olha a pressãozinha, 120, muito menor do que ao nível do mar. Gente, o balão, ele começa a subir, esse balão meteorológico. Se a pressão externa vai diminuindo, o que é que vai acontecendo? O volume, ele vai aumentando. Então, se a gente imaginar um balãozinho meteorológico, à medida que ele sobe, a pressão fora diminui e aí, o que é que vai acontecendo? O balão, ele vai aumentando o seu volume o tempo todo, né? Porque senão a pressão dentro ficaria maior do que fora. Como o fora está diminuindo para equilibrar, o balão vai aumentando o seu volume, vai expandindo até o momento onde não aguenta mais aquela borracha e ele explode. Bom, gente, se a gente visse ele subindo, à medida que ele vai subindo, ele vai aumentando. se eu pudesse fazer aqui uma animaçãozinha simples, ó, ele só subindo aqui, mas como ele vai subindo, a pressão fora vai diminuindo, o que é que vai acontecendo com esse rapaz? Ele vai subindo, ó, e vai aumentando, vai subindo 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 e vai aumentando, até o momento que esse bicho fica tão grande que ele explode. Beleza. Então essa é a ideia do balão meteorológico. Gente, nós vimos aqui coisas muito legais. Vamos pegar e vamos fazer um resumo disso daí? Vamos ter uma ideia, ó. Qual foi a primeira coisa que eu vi com vocês? Como é que vocês calculam a densidade de um gás? D é igual a P vezes M sobre R vezes T. Depois nós vimos três tipos de balão. A gente viu o balãozinho de festa, que se eu botar hélio, sobe, porque a gente sabe que quanto menor a massa, menor é a densidade, então menos denso vai subir. Depois a gente viu o balãozinho de passeio. O que é que eu posso dizer para vocês sobre o balãozinho de passeio? Vou tirar aqui, vou colocar de novo, ó. A gente sabe que densidade é igual a P vezes M sobre R vezes T. Como é que tu faz o balão subir? Tu aumenta a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu diminuo a densidade e o balãozinho vai subindo na boa. E por último, o balão meteor que é aquele que, como ele é fechado, o que é que vai acontecer? À medida que ele vai subindo e aí ele vai em elevadas altitudes, coletar dados, eu posso dizer que ele vai expandindo o seu volume até o momento que não aguenta mais aquele material do qual ele é constituído e a criatura explode. Preste atenção, esse vídeo ele é extremamente importante, tem muita coisa bacana para cair, dê uma olhada. não esqueça também que a massa média do ar é 28,8 e como é que a gente calcula e está aí a situação. Um abraço grande, um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto! tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti